Mestre Júlio, qual é os benefícios e malefícios da marihuana? Puta que pariu, cara. Ó, então eu vou estender isso. Eu quero que o Júlio diga até onde isso afeta ou contribui dentro da performance de um usuário, por exemplo, ó, isso melhora na dor, isso melhora no off-season pra comer, tal tudo. E se o Muzi puder explicar se os efeitos terapêuticos dela podem ser utilizados um dia de forma legal aqui no Brasil como medicamentos, principalmente pra prevenção da dor. Fala aí, Júlio. Quando a gente fala em prevenção de dor, CBD não tenha dúvidas que vai ajudar muito, tanto na dor quanto no sono. CBD vai atuar fortemente pra ajudar qualquer que seja o atleta, independente de modalidade, a melhorar a performance. Se você melhora o sono, você melhora a performance. E se você consegue inibir a dor, você também melhora a performance. Então esse é o principal fundamento da substância que contém na maconha, né? Agora, se você for falar de tetra-hidrocanabinoide, aí sim você já tem todos os malefícios que qualquer droga pode provocar. Então, na verdade, o cara precisa ter um entendimento do que ele quer fazendo o uso daquilo. Se ele tá afim de ficar mais relaxado, vai ajudar. Se ele tá afim de ter mais apetite, vai ajudar também. Se ele quiser usar pra dormir, também vai ajudar. Esses são os principais fatores que pode fazer você utilizar THC THC de uma forma que seja proveitosa pra sua pessoa. Mas isso não quer dizer que não vai apresentar colaterais. Então, assim, como qualquer droga, você também tem a presença de colaterais, com testosterona baixa em pessoas que fazem uso recreativo por longos e longos anos ininterruptos. Mas se você for beber, todo mundo vai ficar velho e vai ficar com andropausa. Exatamente. E aí se atribui também isso, a maconha é um pouco de falta de bom senso, né? Pra analisar que a pessoa vai ficando mais velha e vai perdendo o nível de testosterona. Ou seja, melhor repostar a testosterona. Sim. A gente já tem o uso permitido no Brasil, né? O que precisa ser feito é que quando você... Primeiro, essa medicação tem que ser prescrita por um médico. Abre-se um processo na Anvisa, a Anvisa autoriza a importação. Por quê? Porque essa medicação não é autorizada a ser fabricada no Brasil, mas ela é autorizada a ser importada. E aí, uma vez que você abre essa autorização, você tem a permissão pra importar determinado número de quantidades dessa medicação durante o período de, por exemplo, um ano. Eu, às vezes, prescrevo no consultório em duas situações muito específicas. Primeira situação, se eu tenho uma pessoa que ela é... Ela é... Vou falar a palavra. Ela é viciada em droga pra dormir. Então, ela não consegue dormir se ela não tomar Rivotril, Alprazolam, que pra mim são drogas muito ruins do ponto de vista físico, porque elas são relaxantes musculares de ação central. E mais, elas são drogas que predispõem à depressão. Elas são depressiogênicas, né? E aí, o que acontece? Eu tenho que tirar isso daí. O CBD, ele me ajuda a fazer isso. Então, eu prescrevo pro meu paciente durante um período e eu faço uma retirada dessa droga usando o CBD como droga suporte. Um desmame. Exatamente. Até porque a retirada do CBD, ela não é tão traumática quanto a retirada, por exemplo, de um... Aliás, nem se compara à retirada de um benzo diazepínico, tá? Existem outras formulações que, além de serem as formulações líquidas, e aí, o que a gente sabe hoje? Que as formulações líquidas, elas são mais eficazes do que as formulações em cápsula, né? Então, o CBD que você põe gotinha debaixo da língua e ele é absorvido mais rapidinho, ele aparentemente é um pouco superior à absorção em cápsula, né? Você tem alguns tipos de gés que são gés de uso local. Então, você tem os gés de uso local de analgesia, inclusive tem um gel de uso genital pra mulher passar na vagina. Por quê? Isso é sério, isso não é zoeira. Isso não é pra dar mais prazer. Mas existem mulheres que têm um quadro chamado vaginismo, que é uma dor intensa à relação sexual. Como se estivesse inflamada. Exatamente, e um dos tratamentos é o uso de gel de CBD, um dos tratamentos possíveis antes da relação sexual. Então, entre 15 e 10 minutos antes da relação sexual, é utilizado esse gel na região genital, não é intravaginal, é na região genital. Isso permite que ela tenha uma relação sexual mais normal, satisfatória. E como o vaginismo tem um componente psicológico muito grande, uma vez que a mulher consegue ter uma relação sexual satisfatória e normal, isso reforça que numa segunda situação, ela volte a ter essa mesma experiência. E com o passar do tempo, isso se torna o normal, retira-se a droga, que está feita toda a situação. Então, é importante a gente separar o que é uso recreativo do que é uso terapêutico, e saber com maturidade que o sofrimento de qualquer pessoa tem importância superior do que a opinião de outra. Então, medicina, a gente não discute opinião. A gente discute eficácia e segurança. Tem eficácia? Vamos usar se segurança existir. Tem segurança? Iremos usar se eficácia existir. Então, sempre essas duas coisas. E a gente não discute moralmente este ou aquele remédio. Até porque cada pessoa seleciona a sua droga de abuso. E essa droga de abuso, ela pode ser desde uma droga comum até como um comportamento. Aquela pessoa, por exemplo, que é a mesquinha, que é uma pessoa cruel, e que ela precisa tratar mal outra pessoa para ela se sentir bem. Então, é aquele vizinho que você tem, que é mal educado, como porteiro ou com segurança do seu prédio, que ele faz questão de exercer aquilo que é a condição econômica ou social dele numa pessoa menos favorecida, ou que está numa condição de trabalho, de prestador de serviço. Isso, para mim, também é patológico. O comportamento humano antissocial, cáustico, ele é uma patologia, porque a pessoa se beneficia dessa bile, desse ódio, desse comportamento. E isso, para mim, é uma das coisas que é mais importante quando a gente analisa os críticos de plantão. Eles têm esse comportamento, às vezes, por oportunismo e às vezes por doença. Agora, uma pergunta, Moussa. Existe alguma relação de uso da maconha e dos seus princípios ativos com a queda de testosterona? Isso é uma coisa bem estudada já. O que a gente sabe, Renato, existe tanto uma diminuição da função de produção de testosterona, quanto uma diminuição da função da produção de espermatozoide. Isso é um efeito conhecido. Agora, isso não quer dizer que você pode usar a maconha para você ter um efeito anticoncepcional. Não, não. Na verdade, é um efeito colateral. Exatamente. E aí E aí E aí O que é isso?